Boa tarde, Maurício, é um prazer em falar com você e com todos os telespectadores do seu programa, do Povo na TV, toda a população e de 90% da cidade. Muito bem, já está aqui uma expectativa muito grande, estou aqui presente aqui no nosso programa Povo na TV, junto com o Mauro Jorge, junto com o Henrique Paraibano, Salomão e também o Pablo Salles, que nessa vida do senhor aqui na região, você vai visitar também Lagoa Grande, e também vai estar aqui no sábado, a partir das 4 horas, aqui em Lago da Pedra. Como é que está aí essa visita sua aqui? O que é que você vai trazer de bom para esse povo que tanto já está aqui aguardando, com expectativa muito grande, a sua vida aqui na nossa região, presidente? E aqui, o ato da festa, nós teremos a convenção do PDP, a convenção do terceiro mês, e também o ato de dimensão do deputado Mauro de Orde ao terceiro mês. É uma atividade de vários partidos, no âmbito do movimento Diálogos pelo Maranhão. O movimento Maranhão, o movimento Maranhão, é contido pelas entidades do nosso Estado, e também tivemos problemas para que nós possamos elaborar o nosso programa de movimento. Para... 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 Alô? 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 A gente vai realizar calcurações e depois, posteriormente, nós teremos também a reunião do movimento de árvores e, já no sábado, teremos reuniões em Paulo Ramos, em Marajá do Sena e também em Mato da Pedra. Então, são momentos de conversa sobre os problemas do nosso Estado, em busca de soluções. Eu acredito que o Maranhão não está condenado eternamente a ver os seus problemas sendo mostrados nacionalmente sem que a gente consiga avançar no combate à pobreza, à desigualdade, à falta de serviços públicos de saúde, de educação e de segurança, que é esse quadro que, infelizmente, a gente está assistindo. Então, é uma preparação para o processo eleitoral do ano que vem e eu convido e conto com a presença de todos que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora. Agora, presidente Flávio Dino, essa sua visita aqui não é somente aqui em Lago da Pedra, você já vem fazendo essa visita em todo o Estado do Maranhão, esteve em Caxias com o ex-prefeito Humberto Coutinho, com o Léo, esteve também agora em presidente Dutra. É uma visita que você está realmente aí buscando força, já aí se preparando para as futuras eleições, Flávio Dino? Exatamente, nós estamos concluindo o processo de criação aos partidos, o prazo legal termina agora no 15 de outubro, então nós estamos recebendo novas adesões, fortalecendo os partidos que estão comprometidos.